Você falou muito da valorização do trabalho, que eu acho absolutamente necessário para a criança ter esse espelho do pai, da mãe. Você acha que você se tornou uma pessoa mais corajosa depois da maternidade? Porque eu vejo, às vezes, alguns homens que se tornaram mais medrosos, deixam de ser arrojados em algumas coisas, principalmente coisas que envolvam muitos riscos. Um amigo meu, por exemplo, desenvolveu medo de viajar de avião depois que foi pai. Mas eu vejo as mulheres reagindo da forma contrária, se tornando muito mais corajosas. Como é que foi no seu caso? Eu sempre fui medrosa. Eu morro de medo de morrer. Meu Deus do céu. Eu me preocupo muito com a segurança das meninas. Eu penso, quando vou viajar de avião, eu tenho medo. Quer dizer, eu sempre fui medrosa. Eu protejo muito as meninas. Não é qualquer lugar que eu tenho que pensar muito, me programar direitinho. Onde eu vou levar? Se tem segurança? Aquela coisa toda. Não ando com segurança, mas eu me preocupo demais. A gente que é mãe, por exemplo, eu estou aqui e eu já fico preocupada. Será que elas já jantaram? Eu rezo todas as razões com elas. Hoje eu já não rezei. Aí você fica com aquela coisa. Mas eu sei que o pai rezou, é bem presente. E eu acho que os pais mesmo. O homem, ele fica mais... Porque ele fala, eu sou pai de família agora. Não posso arriscar, mudar de emprego. Tenho que manter meu emprego. Eu tenho medo mesmo de arriscar, pelo fato de ser o provedor da casa. Acho que tem muito isso, o homem. A mulher é assim... Eu sou muito segura com as meninas. Em relação a muitas coisas. Eu, desde o primeiro momento que elas nasceram, nunca tive aquela coisa. Minha mãe tem que ficar aqui comigo porque eu não sei dar banho na criança. Eu não sei fazer isso. Está com febre, eu tenho que correr para o hospital. Minhas filhas nunca foram para o hospital. Nunca tomaram soro. Eu tenho as minhas receitinhas naturais lá do Mato Grosso do Sul. Eu sempre fui muito segura. Eu fui criada de uma maneira que... Eu perdi meu pai aos cinco anos de idade. Minha mãe teve que trabalhar para caramba para sustentar a gente. Eu comecei a trabalhar cedo. Eu tinha que acordar, fazer meu café, fazer o meu mingau para ir para a escola. E eu tento passar isso para as meninas, essa autonomia de você fazer as coisas sozinha. Então, elas arrumam o quarto delas. Elas sabem esticar um lençol. Eu quero criá-las como se elas não estivessem dependendo de ninguém, entende? Tipo assim, eu tenho um funcionário, então a minha funcionária faz tudo para mim. Não, não, lá em casa não é assim. Comeu, vai levar o prato, sabe, lavar uma louça. Esses dias, Antonella, eu falei, Antonella, você vai ficar de castigo. Eu vou te colocar para ariar um monte de panela, menina. Ah, eu adoro ariar panela, mamãe. Só que é o seguinte, coloca um banquinho, porque senão não alcanço. Olha que atrevida. Fofa. Muito fofa. Então, assim, lá em casa, eu sou bem... Eu me lembro dessas fotos lavando a roupa das meninas para ir para a maternidade. Sim, coloquei a Alice para lavar a roupa. E aí as pessoas, ué, você lava a roupa? Lava, lava a roupa, sim. E lava muito bem, viu, por sinal. Adoro lavar a roupa. A Dani também dá no livro algumas dicas e algumas receitinhas para as crianças. Porque a alimentação é fundamental. Também é uma forma de amor, gente. Deixar a criança só na frente da televisão, só com o celular, com o tablet, isso não é educar. Não é legal. Isso é relegar. Deixar para o segundo plano. Lá em casa, má, a iPad, só no final de semana. Antes eu tinha, assim, depois de todas as atividades, eu deixava usar um pouquinho. Só que aí eu comecei a perceber que cada um pegava seu iPad, porque o pai é super tecnológico, deu um iPad para cada um, para que cada um tenha um interesse para algum vídeo, alguma coisa assim, só que aí eu comecei a perceber que aí, tipo assim, elas faziam as tarefas dela, aquela coisa toda, chegavam em casa, aí cada um pegava seu iPad e ficavam no canto meio que ali no seu mundo. Eu cortei, eu falei assim, não, elas têm que ter a criatividade de inventar uma brincadeira, coisas que a gente fazia na nossa infância, de criar um estilingue, criar uma pipa, fazer no seu pé. O que você brinca com elas? Você brinca daquele saquinho de jogar para cima, aquele saquinho cheio de areia, elástico, pular corda? Elástico, pular corda. E assim, eu sou a mãe que eu sei pular corda muito bem, qualquer coisa de habilidade de brinquedo, qualquer coisa eu sei fazer muito, e eu vi que elas ficam assim, aí elas querem brincar dessa forma. E aí eu cortei o iPad, só final de semana, e aí eu vi que elas ficaram mais criativas, elas começaram a inventar brincadeiras entre elas, começaram a ficar mais próximas, porque senão, se você coloca um iPad na mão de cada criança, fica aquela família, cada um com o seu mundo ali virtual. O que elas têm de você, Dani? Olha, a Alice, ela é mais feminina, ela tem esse meu jeito, eu falo muito com as mãos, parece que você é um pouco fresca, tem gente que fala, será que a Dani é fresca? Porque eu sou muito... Não, não é. Não sou nada fresca. Nada. Então, assim, ela é bem feminina, ela é delicada. A Antonella, ela já tem o meu lado mais de falar besteira, sabe? O meu senso de humor, assim, que as pessoas que convivam... Vai ser mais molecona, né? Mais molecona, muito mais molecona. A Antonella é... E do Amilcar, o que elas têm? Do Amilcar? Não, é toda eu que é a Amilcar. Do Amilcar e a Alice têm esse pensamento mais racional, lógico, ela tem essa coisinha para a matemática também, né? Ela é muito rápida de matemática, faz contas, assim, muito mais rápidas do que eu. Se eu sou mais humana, ela é o lado mais exato, assim, de casa, né? E a Antonella é mais essa coisa do artístico, da música, de prestar atenção. A Antonella é diferente, por exemplo. Esse dia a Débora Blando me mandou uma música, eu falei, ai, Débora, essa música é tão linda da Lady Gaga, eu queria ver na sua voz. Canta para mim, manda. Pelo amor de Deus, grava e me manda, né? Eu quero postar, que você tem uma voz linda. Aí eu só coloquei no zap a melodia da música, ela cantando, daqui a pouco a Antonella já estava cantando a música. Então a Antonella tem esse lado mais artístico, assim, de observar as músicas, de querer fazer as coisas, e a Alice é mais essa coisa da matemática, da lógica, ela está fazendo uns jogos lá, fazendo app já, gente. Ela tem sete anos. Depois quero ver os aplicativos que a Alice está criando.